Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista AutoSport, a edição de número 604 de setembro de 2015. Edição de setembro de 2015, na lombada que não tenha o número da edição, mas está aqui. Edição de número 604, a revista custando 13 reais. Novos versos usados, esse comparativo é sempre muito interessante, até hoje discutimos muito os modelos 2016 e 2013. Segredo aqui, olha que legal, quem será que estava chegando? Este é a versão final do novo compacto da Fiat, que chega em fevereiro por até 30 mil reais, olha que interessante. O esboço do MOB, sem mais delongas, vamos aqui apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição. Sempre quando eu chego no sumário, informo que eu vou passar a revista em revista para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, arroba a garagem do Chico, que eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. E desejar, muito obrigado a todos por me ajudar e estar sempre presente aqui na minha sala. Um avião no meio da cidade, aqui ó, diretor de redação Marcos Vinícius Gásquez, carros em geral, já são bonitos, mas designers e fotógrafos da Autosport se empenham para compor imagens mais sedutoras. Muito legal isso, né? Correio técnico aqui, expediente aqui, os jornalistas, vamos aqui dar os créditos para o time da Autosport. Marcos Vinícius Gásquez, Alberto Cataldi, Júlio Cabral, Leandro Alvarez, Tereza Consiglio, Michele Ferreira, Guilherme Muniz, Júlia Pagliarini, Alexandre Izzo, tá aí ó. Sempre dando os créditos para quem faz a revista acontecer, né? Sem teto na Alemanha, olha que linda! Ferrari 488 Spyder, promete ser uma das principais atrações do Salão de Frankfurt, conheço, conversando e outros destaques da amostra. Então legal ver umas revistas assim que fala, mostra, carros de verdade, assim, não que não sejam de verdade, mas sem ficar nessa, nessa, nessa... Falando de carro elétrico, eu não sei nem a palavra exata a falar, né? É uma militância pelo carro elétrico, né? Eu sei que agora está na moda e tal, mas gente, ainda não é a nossa realidade, né? Não sei se vai ser tão logo. Então, tão gostoso você ler uma revista com carros assim, né? Acessíveis. 1965, 40 anos do domínio Laudo e Ferrari, olha que legal! História linda, adoro! Muito bacana! HB20, aí ó, para quem montou um Mustang aqui, da Planeta de Agostino, né? Muito legal! Top Gear, sensacional, né? Se vira nos 30, é um mobzinho, os populares da entrada estão de volta com um novo Fiat subcompacto em 2016, olha que interessante! Área restrita, Alquide, o Coice da Mula, Paranaense desinibido, olha aí, ó, a picape da Renault, né? Muito legal! Termômetro, aí é o Ouroh, aqui, Descober Turbo, Pequeno Abusado, olha que foto linda! Com promessa de andar como 1.6 e beber como 1.0, olha o Up! O Up tem uns aficionados aí, né? Mas, realmente, a ideia do Up era muito boa, né? O que não ajudou o Up ter vida longa no nosso mercado é o preço mesmo, se ele tivesse um preço mais acessível, garanto que hoje era líder em vendas. E essa foto foi tirada lá no Museu Catavento, em São Paulo, lá do lado do mercado municipal, esse lugar realmente é incrível, é lindo, né? Excelente lugar para passear com os seus filhos e para você também, né? Lugar lindo e, olha, boa sacada para tirar foto desses carros aqui. E que comparativo interessante, né? O Palio, o Up e o Onix. Muito interessante! O Venedito primeiro ficou o Up, segundo o Onix e terceiro o Palio. Então, volto a falar, o Up tinha uma proposta muito interessante, né? Uma pena que não tinha preço, né? Focus Fastback Titanium, lindo. Golf Comfort Line, os acelerantes. NX200TF Sport. Acabou o Carnaval, Renault Sandero RS. Olha que bonito! Uma pegada esportiva no Sandero. Uma pena que devia ser muito caro, né? Porque a gente viu muito pouco desses carros na rua, com esses bancos. É interessante, né? O acabamento dele é muito legal. Expansão do território. Olha o Renegade. Com a Mercedes. Olha que foto interessante. Lindos, né? Apesar do Renegade ter muita piada sobre ele, eu sou fã desse carrinho. Eu acho que é muito bonitinho. Ganhou no comparativo, hein? Da Mercedes. Acredite se quiser. XC90. Inscription. O A7. Olha que lindo. Captiva. Cobalt. Grafine. 1.8. Aí é o Golf. O Golf, né? O TT Roadster. Assim, ó. O TT é lindo, né? Sensacional. Novos versus usados. Esse comparativo é muito legal. Hoje em dia, o carro usado ficou muito caro, né? Devido a grande procura. Porque o carro novo tá muito caro. E ele acabou se valorizando, né? Então, é um comparativo que seria muito interessante nos dias atuais a Autosport e qualquer outra edição de revista poder fazer. Porque as pessoas estão, devido a nossa, talvez, crise econômica, é mais viável comprar um carro automático. E, na verdade, um carro automático é um carro usado. E comprar um carro usado mais completo é melhor do que comprar um carro zero básico, né? Essa semana mesmo, no meu trabalho, a gente estávamos discutindo isso, né? Interessante. Uma boa matéria pra se fazer hoje em dia. Uma corrida eletrizante. GP Auto Sport. Olha que legal. Andar de kart é sempre incrível, né? Delícia. Serviços. Só no sapatinho. Um mexanzinho pra ajudar a pagar as contas. Mercados. Mais vendidos de 2015. Segredos montadoras para crescer na crise. Um detalhe. O mercado. Então, tá aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram, arrobaGaraje do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço.